Música Fala galera, beleza? Olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo eu estamos aqui com mais um vídeo No canal e dessa vez eu estou aqui junto com o Stux E aí gente, eu estou só saindo E aí galera, tudo bem? E é o seguinte galera, eu estou aqui no Insta MC Porque hoje eu ia gravar um minigame muito bacana Que eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou mostrar só depois Então é isso aí, já passa a inscrição E me sigam em todas as redes sociais Também passa lá no canal do Stux que está aí também Então é isso aí, vídeos dos seus dias Às 6 horas da noite e 9 horas da noite Ok, eu mudei o horário, para quem não sabe Então é isso aí, então bora lá para o minigame Bom galera, então chegamos aqui no minigame E é Beauty Battle Olha só mano O tema de hoje é Tabuleiro Ouija, meu Deus do céu Tabuleiro Ouija, mano Eu só queria dizer que eu sou um cara experto em fazer isso daqui Só... já era Mano, eu não sei Só deixa Eu não sei que eu não mexo com essas coisas, tá ligado Então eu não... não passa a... Ah não, não, eu sou um especialista em fazer o negócio Eu nunca vi isso daqui na minha vida, velho Eu nem quero, obrigado Cara, eu não... Eu tenho maior medo dessas paradas Eu só sei que tem uns números, tem umas letras E é isso aí Não vai ter como colocar o link não É muito perigoso isso daqui, meu filho É mano Como é que tu vai fazer o teu, tu vai fazer ele deitado? Eu vou fazer ele deitado Ah... tem como colocar... escrever aqui? Não, né? Não tem como, mas não tem... Ah, peraí, tem bandeira, eu acho que tem... acho que tem como É, eu quero saber onde que tá as bandeiras Como é que eu faço as bandeiras? Ah, deixa eu ver... Como, como, como? Ah, não, não tem tempo... não tem... não... Cabeças... ah, não tem, velho Não tem bandeira, não? Ah, meu Deus Não, eu não acredito Não tem bandeira, eu não sei fazer bandeira Caraca, velho Como é que a gente vai fazer, então? Não sei Mano, eu vou fazer deitado agora, então Eu ia fazer reto, com bandeira, mão bonitinho Eu tô fazendo aqui no chão aqui Mas, nossa, velho Não sei como é que eu vou fazer Negócio de letra, número... caraca, velho Pois é, mano, tem muita letra, velho São tipo, o alfabeto inteiro, né? O alfabeto inteiro, é o alfabeto inteiro Ah, o cara não é nem... E número de... de 0 a 9 0 a 9 Ah, eu vou fazer um pequenininho, mano Já que eu não sei como é que ele é direito Nunca joguei isso aqui, eu tenho medo dessas paradas Eu tenho medo, obrigado, gente Também Olha só, a gente pode fazer... já sei, mano A gente faz um deitado, velho E coloca as cabecinhas ali, como se fosse números Deve ter cabeça com número, não deve? Não, acho que não, hein Será? Eu sei Deixa eu ver aqui Cabeças, cores, animais, blocos, decoração, alimentos Não, não tem não Não? Olha, eu sei que tem um sol aqui do lado Eu vou fazer um sol e uma lua, velho Não é mesmo, tem esse negócio aí também, hein Oh, droga, porque eu fui falar, né, mano Ah, valeu, valeu a dica O cara tentando ganhar a partida aqui O cara ajuda o cara, né, mano Que absurdo Pô, eu fiz muito pequenininho, mano Qual o tamanho do teu, mano? Ah, o meu tá um tamanho razoável Tá um tamanho bom É? Eu tive que aumentar o bichinho aqui Parece um... mano, parece um... Parece um brinquedo isso aqui, mano Parece uma cabeça deitada, velho Esse negócio é caro, esse negócio de ceboleiro, viu? É? Eu ia comprar Não vou mais agora que eu descobri que é caro, velho É só um pedaço de madeira Você escreve as coisas lá e... Pô, o negócio fica... Tá quanto, bicho? É, o quê? Dá de comprar muito McDonald's com isso, velho Caraca, não dá não, mano Ó, eu vou começar a fazer agora os números Eu vou tentar dar um jeito de colocar números aqui Pô, onde fica o sol e a lua? Me ajuda aí, mano Então, querido Ó, decoração tem bastante cabeça, mano Ah, mano, não tem como fazer as coisas aqui, velho Ih, já começou a fazer ali, mano Ferrou 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 Mano, não tem como colocar alimento Quer dizer, alimento não Tô viajando Ah, cores Cores Dá de colocar cores Dá? É, cores É bloquinho Eu vou fazer como? Ah, mano Não tem como fazer as coisas aqui, velho Eu vou tentar fazer... Sei lá Meio na gambiarra aqui mesmo É o que eu tô fazendo, velho Tô tentando fazer de um jeito aqui que dê certo, pelo menos Só pra, mano E tu tá ligado que no Minecraft sempre tem um profissional, né O cara vai fazer um tabuleiro hoje que vai funcionar, né, mano Porque não tem aqueles caras que sabem fazer Sim, mano Ó, eu tô fazendo bonitinho, sabe Fiz um símbolo ali, parece que é, sei lá, da aldeia da folha, tá ligado Sei lá O cara vou errado, mano Sim, mano Ah, não se esquece de fazer a agulha lá, né, mano É, tem que fazer aquele triângulo lá, que nem os iluminados É, então Vou fazer... Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas tudo bem A gente tenta Ah, vai ficar bonitinho, mano Eita, preula, vai começar o negócio Meu Deus Vai começar, já vai acabar Tá, ó Mano, já fiz minha agulha Ah, falta um blacknet aqui no meio, né Ah, é um vidro É um vidro? É um vidro Isso, coloquei Tá horrível, mano Meu Deus do céu, velho O ruim é que não dá de colocar a letrinha no chão, né Uma peninha Mano, tá bonito Ah, tem que colocar o chão também, né, mano Vamos fazer o chão de madeira, velho Faz o chão de madeira Olha, eu tô te ajudando muito, né, velho Eu sou um ajudante nato, né, velho Vou fazer umas mãos Vou fazer umas mãozinhas aqui Nossa, o que desnegócio ficou muito top aqui É segredo, não vou falar que fio é, não É segredo O louco O cara ajudando aqui, o Migo E aí vem ele Não quer ajudar, não Ah, nada a ver Nada a ver, mano Ó, eu vou fazer uma mãozinha Mão bonitinha Cara, esse daqui é o meu melhor tabuleiro da minha vida, mano Quer dizer, isso daqui era pra ser uma mão, tá Não sei se o pessoal vai perceber que é uma mão Um minuto Meu Deus Tá, ó Dá de colocar uns efeitos, mano Coloque efeitos Ah, vou colocar uns efeitos aqui também Vou colocar uns efeitos de bruxa Vai, agora Cadê? Ah, isso aqui, ó Boa Ah, efeito Isso aqui Uns efeitos de livro Mano, efeito de livro vai ser muito legal, mano O bem é que eu falo tudo o que eu tô fazendo, né, velho Aí o cara vai lá e me copia, né É, uai Ah, eu acho que eu terminei, velho Ah, eu vou colocar uns villagers aqui Na verdade, umas bruxas Meu Deus Quanto tempo? 30 segundos Ah, bem pouquinho, mano Bem quase nada Ó, vou colocar umas bruxas aqui, ó, mano De cada lado, velho De cada lado aqui a prata Mas cadê ela? Eu não consigo spawnar? Exatamente Eu não consigo spawnar as bruxas, velho Como é que eu spawno as bichas, mano? Cadê? Cadê o filho de encantamento? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como é que eu ativo as bruxas, velho? Cabeças, efeitos Ah, achei Meu Deus, cadê? Aí, ó O meu tá bom Ah, já era Já era Já era Já era Já ganhei Só acho isso O meu tá parecendo um vídeo-game, tá? O meu também Nossa, mano O teu ficou muito bonito, velho Eu tentei, né? O teu ficou bom, mano Eu tentei O teu ficou bom Não, não O teu ficou muito bom, velho Tá escrito em árabe Que vai dar um incrível Eu deixei um ótimo Eu deixei um ótimo, vai Porque eu sou bonzinho, mano Ô, mas tua agulha ficou muito boa aqui, velho Sim, bateu meu Acho que nem um Ó o meu negócio Isso daqui é uma mão, tá? Isso daqui é uma mãozinha Aqui tá agulha, tá? O bom fato que é uma mão nisso, tá? É uma mão Uma mão Eu vou dar ótimo aqui Vou dar um ótimo também Aí, ó Trocas de favores, mano Sim, ué Deixa eu ver, mano Aqui, ó Os caras O trem que invoca o demo, mano É verdade Ó, GabiGamer agora Meu Deus do céu O que é isso aqui, velho? Que isso, velho? Não, não Eu vou dar um péssimo aqui É, eu vou dar um ruim Um ruim, vai Um ruim, né? Um ruim Mãezinha Só pra não dizer que foi muito péssimo, né, velho? Meu Deus do céu Aqui, ó Vamos ver o próximo Vamos ver o próximo O próximo é o Não, a gente vai encontrar um, cara Que vai deixar a gente de Fez cocô? Fizeram cocô no tabuleiro Isso daqui parece um chocolate, mano Fizeram cocô no tabuleiro Mais ou menos Mais ou menos Porque eu gosto de cobertura de chocolate Então eu dei mais ou menos pra ele Meu Deus, que isso, velho? Ó, mas a ideia da letra com carpet é boa, velho É, a ideia é boa Que genial Eu ia fazer com escada, tipo, fazendo degradê, tá ligado? Sim, não E a... Nossa, mano, o cara fez o alfabeto quase inteiro Mais ou menos Ah, eu vou dar um bonzinho aqui pela força de vontade, né? É, pela força de vontade Mano, muito bom, velho, muito bom Mano, que... Esse daqui ganha, já era, já era, já era Perdemos Eu vou ficar em segundo, eu tô em último Porque eu sou modesto Vamos ver, ó Nossa, que isso aqui, mano O cara casa do capiru O cara possuído aqui já E brinzeito errado Eu não gostei, não gostei Não gosto desse bloco vermelho Vou dar o mais ou menos pra ele Mais ou menos Vai, mais ou menos Só pelo que ele colocou esses fogos aqui Ô, louco, mano Ah, vela Nossa, boa Boa, boa Pois é, vela, velho Não, esse daqui ficou bom Esse daqui ficou bom, eu gostei Gostei da vela Eu tô pegando fogo ainda, bicho Aí, pera de pé Ah, o cara fez a coisinha também, ó É, sim Agulha Ó, esse cara aqui Nossa, eu fiz errado, velho Não pode tirar a agulha do tabuleiro ou ídia Eu coloquei duas fora Ah, é? É, não pode Nossa, velho Nossa, mano, já ia sumonar o capiroto errado Meu Deus, esse aqui Ó o capiroto aqui Caraca, velho Não, eu gostei, eu gostei do capiroto Esse aqui ó, o tabuleiro ou ídia é pra criança Só tem o ABC, tá ligado É pra quem acabou de começar, né No mundo É, velho Ó, o que é isso daqui? Isso daqui é um minigame, mano Sabe aqueles lá de gênio? É um gênio É um gênio Isso daqui, sabe? Aperta vermelho Verde Eu quero mais um gênio, mano Sim, mano Bastante jogador Nossa, tem muita gente aqui, velho Vai demorar ainda pra terminar esse breaknets game Olha a placa Tem uma placa Tem uma placa em algum lugar, velho Pera aí Aí, ó Que isso? Tabuleiro de xadrez O cara fez um jogo de trama, mano Mano Não, não Eu gostei, eu gostei Eu vou dar um mais ou menos, velho Eu vou dar um mais ou menos, velho Eu vou dar um mais ou menos também, velho Pô, meu Deus, velho O cara teve a coragem de fazer um tabuleiro de xadrez, velho De xadrez de dama, isso daqui É dama, né? Não, aquele é de dama É, eu não sei Foi um homem que fez, então Olha só Mano Ah, a gente deveria ter feito assim, né, velho? Sim, velho Nossa Ficou mais ou menos, velho Mais ou menos Só pela agulha que ficou Mais ou menos 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 Mas enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse minigame Se vocês quiserem mais vídeos aqui no canal É só deixar o seu like Vamos tentar bater recorde aqui, né? De likes em minigames É que eu pego bastante Mas vamos tentar uns dois mil, ok? Então é isso aí Passa no canal dos Tux Ok? Então é isso aí Valeu Falou E fui, galerinha Tchau, gente Tchau, tchau Uh